Conta aí até três Olá, eu sou Gonçalo Esteves Olá, eu sou o Dario Bessu E estamos aqui para mais um episódio do Sporting F1 À primeira, mas eu olhei para o lado e fiquei mesmo mal, oh igreja Mas olhei para o lado... Olá, eu sou o Gonçalo Esteves Olá, eu sou o Dario Bessu E estamos aqui para mais um episódio do Sporting F1 Vamos! Jardim de infância, mano Tente gostar, até perdi o momento Agora mesmo vamos fazer o melhor tempo e ninguém vai bater o nosso tempo, mano Não, não A onda começa a dar-se Olha, está a começar agora? Vai começar agora? Está, já está, já está Não está não Está sim, mano, já passaste a meta Não está Olha aí, olha, para um carro, toma um café Olha aí, ahahahahaha Não, já nos vamos saber Vamos! Isto é penoso, o que ele fez foi penoso Acelerar, está um ultrapassado para a frente Eu vou contra ele Aaaaaaah Burro! A igreja não joga o chão, boa Estou ouvindo! E onde quero te ver a ti, mano? Vai, vai, não arrebento já com o carro, meu Calma, estou a aquecer Eu nem vejo onde é a travagem Outra vez? Não, acho que é o replay Agora não há catangas A igreja não há catangas, está a jogar Mano, eu quero te ver a ti, vai Estou a te ver a minham Olha para a vergonha que estás a fazer aqui, pá Calma Agora vou estar bem calado, olha Não vou falar nada Olhe 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 Ãaaáá.... Vai, vai Oh! Desqualificado! Não, 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 não É a última volta Esta agora, já aqueci Agora tem que ser mesmo Tem que ser mesmo, olha, olha Mano, a das istas Assim não vale a pena jogar Ele estava a parar o carro. Eu odeio estas curvas, mano. Veio agora. Agora que eu vou fazer bom tempo, mano. Mais uma. Este cara vai ser play de pedras. Olha, esta aqui foi boa agora. Bom setor, bom setor. Este setor já valeu por todos. Já acabou, já acabou. Já não pode jogar bem. Já acabou, já acabou. Oh, Seba, não joga nada. É penoso que ele joga. Seba, tens que nos vir dar aula. Dá pena. Mas eu lembro-me que quando foi o do TT e do Nuno Mendes foi muito pior. Peraí, peraí. Como é que ia acelerar? Ah, isto vai ser bonito. Olha, agora quero ver. Oh filho, tu dá para cantar ainda que eu passe-me já da cabeça. Ei, o que é isto? Calma, estou à cabeça. O que é isto? O que é isto? Oh, Esteves. Calma, meu filho. Está a estar maninqueado. Olha para isto. Primeira curva. Primeira curva, mas é que vou passar tipo... Passarei o meu menino. Trava o carro. Ai, meu Deus, mano. Que é isto? Sabe o que é isto? O que é isto? Isto aqui era desqualificação. É isto, Esteves, mano. Estás muito fraco, mano. Oh filho, tu é que dás pena e estás a falar do meu fraco. O que é isto? Tu é que és penoso, oh bandido. Mano, deixa-me... O verde ajuda-te, mano. O verde ajuda-te, mano. Então, espera aí. Vou pôr outro fone, espera aí. O verde ajuda-te. Segue o verde. Segue o verde só. Segue o verde. Olha, olha, olha. O verde não é real, vá. Ai, meu Deus. Acabou, já estava farto desta volta. Queres que eu te ajude, mano? Posso chegar por ele? Eu sou fraco. Mas tu és abaixo de fraco, mano. Ei, este gajo está sempre aqui a falar no ouvido. Mano, não inventes desculpas. És fraco e bote, mano. Eu não vou falar nada. Sobre o rio uma beca. Que é? Não foi boa esta até? Mano, na volta ainda nem começou tu já estás... Mas não foi boa? Até esta. Estás um descalabro. É assim que se diz, não é? Ei, filho, entra bem a tempo. Ei, filho, olha este martelo. Este martelo ainda vem para a minha frente. Este martelão aqui. Como é que é o nome dele? Tem calma, mano. Tenho que acelerar. Só estava no vermelho. Estás assim com o analógico assim de um lado para o outro. E até passo por cima disto tudo. Estás na reta? Estás com o analógico assim de um lado para o outro. Ai, meu Deus. Para, 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 para. Está aqui. Está vivo. Olha isto. Para, para. O que é? O que é? O carro não está a andar? Não está a andar o carro? Que? Olha, o carro não está a andar. Só para quando eu... Agora, mano, a última tem que ser... Olha, eu vou comer este gajo de cebolada. Está bem? Trava agora. Trava agora. Isso. Com cá. Não precisas de parar. O que é isto? Olha, olha. Estás a virar alguém. Eu ainda nem toquei, não é? Olha, olha. Eu estou a acelerar. Ele está meio para o lado. É o comando. O comando está descontrolado. Irmão, Fórmula 1 é para ti, não é? Isto também dá-me só luz, não dá? Bom, ao menos acaba, mano. Ao menos acaba. Não estou a acabar. Olha para esta. Esta aqui vai ser linda, mano. Perfeito, perfeito. Winner. Está bom, mano. O que importa é participar, mano. É isso, mano. Bateu o recorde, não é? Do pior tempo. Quem quer saber, eu tenho que começar pelo tempo. Eu sou o último. Pronto. 1.27.87. 27? 33. Mano, o que importa é participar. É isso, mano. Claro, mano. 1.28.596. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Uma salva de palmas. O que estava a fazer com isso? Estava a demorar muito. E o tempo é... 1.22.688. Tá bom, tá bom, tá bom. Pode, pode, pode. Como é que é isto? Pode, pode, pode. Bate palmas, mano. Pode. Ótimo, tá bom, tá bom, tá bom. É bom, é bom. Estou na... Ok. A Still Alive. É assim que se diz? Ai meu Deus, que inglês horroroso. A minha roubalheira porquê, mano? É a roubalheira. O meu carro estava sabotado lá, como é que se diz? Estava sabotado? As rodas assim por todo o lado. Mano, a qualidade se calhar não é melhor. O meu negócio é um chouriço. Mano, os resultados falam por si, acho. Tá fixe. como é que rata? Olha, eu faço assim. Como é que eu faço? Dizes direita uma para a direita. Dizes esquerda uma para a esquerda. Um comando. Tá aqui. Toma, toma. Estás a ouvir? Imagino que tem uma coisa sincera E estes fones são qualquer coisa Manda que ainda pinta, não manda? E eu percebo mesmo bem Toca na bola Acelera, sempre em frente Encosta um bocadinho à esquerda Só um bocado, mais um bocadinho Um bocadinho à direita Trava! Ai, vai à direita Esquerda agora Ai, eu vi esquerda Ai, ô Zeca Ai, que é isto? Fala comigo! Vira-me à esquerda ou mesmo mais encostada Para a direita Ele não está a falar, ele está a dizer Oh filho, oh filho Oh pai, eu estou-te a dizer para a direita Mete isto de pausa Mete isto de pausa, ao pouco vamos ao longo Estás a dizer direita, direita Não é ser para a direita, ô Neca Só te digo a direita quando tens de virar um bocadinho Tu não sabes comunicar, mano Mano, eu digo-te assim, direita Só dás um toquezinho devagar Se eu te disser, direita, direita tu é que viras tudo Trava e vira para a esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Isso, vai, 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 acelera Direita, direita Calma-te, ô mano Ah, eu tens de estar a ir à esquerda Fogos Tens de estar a ir à direita pela pista à esquerda Esquerda? À direita Tá bom, assim, vai assim Vai, acelera Um bocadinho à esquerda Ei, ô filho E eu digo-te um bocadinho à esquerda Tu vires-me um carro todo Exato, mano Tu pensas que eu tô ouvindo Mas eu digo-me um bocadinho Se eu digo-me um bocadinho à esquerda Tu só vires um bocadinho Não tens de virar o carro todo Eu não À direita À direita Vai À esquerda Sempre em frente, sempre em frente Ah, acelera, acelera Vira agora à esquerda À esquerda Mais um bocadinho à esquerda, ô homem Aí, ô À esquerda Mano, eu estou Acelera Direita, agora um bocadinho Só para endireitares o carro Nunca vou sair de esquerda Direto à esquerda Tens que endireitar o carro, homem Direita Outra vez Isso À direita Tudo Esquerda Acelera Daí, eu ouvi Não era tudo à esquerda, Odário Tudo à direita Tudo à direita Vai À esquerda Vai e caputaste o carro, homem Agora, agora À direita, à direita, à direita À direita Sim Esteve, mano A forma como tu comunicas, mano É muito complicado, mano Não sabes conduzir Agora é a minha comunicação Cáuzem primeiro Em segundo lugar está Non-ITT com 331239 Em primeiro lugar Paulinho e foto com 321595 Vocês fizeram 3 20 20 20 Ou 21 20 É 20 Quem acha? E 2 5 4 6 Caralho 3, 22 Estão em segundo lugar Por um segundo apenas Ah, mano Estás a ver? Eres burro? Ah, eu é que sou burro Eu é que não estou a ver nada Tu é que estás a comunicar E eu é que sou burro Também, filho Eu estou mandando seguindo Fogo, mano Então comunica melhor, mano Comunica melhor Não jogo mais com este gajo Comunica melhor Ah, vai, drogo Sportingistas, espero que tenham gostado E estejam atentos aos próximos episódios Um abraço Tamo juntos Sportingistas, espero que tenham gostado Aqui com... Sei lá Aqui com o que é? 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 Ah, então o que é que eu digo, mano? O que é que eu digo, mano?